Olá, pessoal! Estou chegando, mais informações, canal Brasil Notícias no YouTube. Vamos lá, né? A galerinha que também está acompanhando a gente no Kawai, no Instagram, enfim, nas outras redes sociais. Um abraço também, valeu pelo carinho. Bom, gente, primeira matéria nossa hoje. Deputada Sâmia Bonfim se pronuncia pela primeira vez sobre a morte do irmão. Quem acompanhou o caso ontem, o dia ontem, soube que na madrugada de quinta-feira, o médico, o irmão dela, mas três amigos estavam num quiosque, estavam quatro, e alguém passou, criminosos passaram e atiraram para matar. Enfim, morreram três, incluindo o irmão da Sâmia, e sobreviveu um que está no hospital em estado grave. Bom, até ontem não se sabia ao certo quais eram as razões, depois começaram a ver as apurações, até que foram rápidas, né? E a primeira mão foi engano, segundo consta, as investigações, e depois se descobriu que a morte, o assassinato dos homens, foram por confusão. Traficantes acharam, acreditavam que os médicos que estavam ali, né? Eram milicianos, foram confundidos com milicianos, e de acordo com as apurações, o motivo da morte teria sido para vingar o filho de um dos traficantes, a morte de um dos filhos dos traficantes. Então eles foram confundidos com milicianos e acabaram sendo executados ali, infelizmente. E hoje, Sâmia Bonfim, pela manhã, se pronunciou através das redes sociais, falando sobre o irmão, deixando os sentimentos dela e falando um pouco sobre o assunto. Vamos para a matéria, gente. Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve, agora mesmo ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Se você está assistindo nas outras redes sociais, corre para o YouTube, canal Brasil Notícias, se inscreve também. Na descrição vocês vão encontrar a chave Pix, para quem quiser ajudar o nosso canal, hgf10.com, a forma de você colaborar com o nosso trabalho. E lembrando que as nossas lives são todos os sábados, às 20h30min, na nossa live, 100% de interatividade. Aqui o seu comentário ganha voz. E link do Twitter no final da descrição. A deputada federal Sâmia Bonfim, PSOL de São Paulo, se pronunciou na manhã desta sexta-feira, 6 de outubro, pela primeira vez sobre a morte do irmão, Diego Bonfim. O médico ortopedista foi assassinado a tiros em um quiosque no Rio de Janeiro, na madrugada da quinta-feira, 5 de outubro, junto a outros dois colegas de profissão. Eles estavam em quatro, um sobreviveu, três acabaram morrendo. Em um texto direcionado a Diego, Sâmia diz que o médico sempre foi nosso maior orgulho, e que ele era um homem íntegro, doce, gentil, alegre, brincalhão, inteligente, amigo. De você só tenho boas lembranças, da infância, adolescência, de quando moramos juntos, de quando cuidava do Hugo. Eu te amo pra sempre, escreveu a parlamentar. Sâmia também ressalta que vai lutar para que o crime seja resolvido e os devidos responsáveis culpados. Nossa família é muito forte, unida, e vamos seguir juntos por você sempre. Também não vamos nos conformar, vamos lutar por justiça, pontuou. Ela ainda disse que Diego sempre a incentivou a lutar pelo que é certo, e vai honrar o desejo do irmão. Você sempre incentivou que eu usasse minha voz e posição para brigar pelo certo e pelo justo. Essa briga eu daria tudo para não precisar dar, mas será a maior de todas elas, disse. Aí tem o Twitter dela aqui, com as falas, mas repete novamente aqui. Repete tudo novamente aqui. Então, vamos continuar aqui a matéria. Vamos entender o caso. Três médicos ortopedistas foram mortos a tiro em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na madrugada desta quinta-feira, 5 de outubro. Entre as vítimas está o irmão da deputada federal, Sâmia Bonfim, de São Paulo, especialista em reconstrução óssea, Diego Ralf Bonfim. Além dele, os médicos Daniel Sônia Proença, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida foram atingidos com os disparos. Está aí a matéria, né, gente? Então, está aí o pronunciamento. A gente lamenta muito a morte do rapaz, porque uma vida é uma vida. A gente fica triste, porque esse tipo de ação, ele só acontece hoje porque esse mesmo pessoal, eu falo ela como deputada do PSOL, são os primeiros a defender os criminosos. São os primeiros a transformar os criminosos em vítimas da sociedade e transformar o policial que combate o crime, na verdade, em criminoso. E assim, é triste, porque você vê, se tivesse lutado, como ela fala aqui, o irmão dela sempre a orientou a lutar pelo bem, fazer o que é certo, se ela estivesse realmente fazendo o que era certo, lutando contra o crime, ao invés de tornar o criminoso vítima da sociedade, talvez o irmão dela hoje estivesse bem, estivesse vivo. Talvez os mesmos criminosos que fizeram o que fizeram com o irmão dela e com as outras pessoas ali, talvez estivessem presos ou talvez nem tivessem entrado para o crime, já que havia um combate mais eficaz contra o crime. Como nós vimos num país hoje, em que o bandido tem privilégios e o cidadão virá vítima, na verdade, hoje. É assim que é o nosso Brasil. Então, assim, quem sabe isso não traz uma luz para o caminho dela, não abre os olhos dela, e ao invés de olhar para o bandido como um coitadinho, passe a olhar para o bandido como realmente ele é. Um criminoso, uma pessoa que tira vidas sem piscar duas vezes. Está aí a matéria, gente. Vamos para os comentários para a gente finalizar o nosso vídeo. Vou atualizar aqui a página para a gente pegar comentários mais novos. Pessoal do Kawai, do Instagram, um abraço para vocês aí. Obrigado pelo carinho acompanhando a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Sueli, Sueli, minha amiga, bom dia. Se a palavra final vem do Nine, a gente já sabe o resultado. Cesare Batiste, que o diga. Pois é, né? Não foi no último dia de Lula, ele, pá, mandou o homem ficar aqui. Suspeito da PF de ter ligação com o espião, diplomata russo, foge do Brasil. Marcado aqui o comentário. Obrigado, minha amiga. Mais um aqui rapidinho. José Aparecido do Couto comentando aqui também. Nunca gostei de sindicatos. Para mim são inúteis. Somos dois, meu amigo. Também não vejo serventia para sindicato, a não ser para greve e encher linguiça. Tarcísio pede à justiça para bloquear contas de sindicatos grevistas. Tá aí. Um abraço. Daqui a pouquinho mais informações. Vamos ficar ligadinho. O dia está só começando.